A quinta edição do Penafiel Racing Fest reúne na cidade centenas de pilotos nacionais e estrangeiros de oito modalidades diferentes. É a emoção do desporto motorizado que marca os próximos dias. Além da competição, haverá também lugar a um convívio com uma Fun Zone. A cidade teve de se reorganizar para que tudo corra em segurança. Ana Felícia acompanhou os últimos preparativos deste Penafiel Racing Fest. São três dias dedicados aos aumentos dos desportos motorizados à muita festa e adrenalina que a cada edição deste evento trazem sempre dezenas de milhares de pessoas até Penafiel. O Paulo Rocha é um piloto do Campeonato de Portugal de Galiz, agora numa competição bem diferente. É uma competição bem diferente esta do Rally de Portugal? Sim, é uma prova diferente do Campeonato Nacional. Aliás, é uma prova única na Europa, com seis modalidades a ser disputadas ao mesmo tempo. E é este tipo de eventos que devemos ter, mesmo no Campeonato Nacional, quando depois de terminar o Rally, é este espírito que nós devemos ter, festa, que é o que nós gostamos também. Não é só competição, há muito mais do que isso? Não é só competição, é óbvio que todos nós queremos ganhar, mas o importante também é no final podermos nos divertir um bocadinho, conviver os pilotos uns com os outros. É isto que faz parte desta incrível festa. Muito obrigada, Paulo. Esta é uma festa muito ruidosa e com muita adrenalina, sem dúvida. Há animação, muitas provas de automóveis e motos, algumas a contar para os Campeonatos Nacionais. O Oscar Coelho, o diretor de prova, isto tem muita coisa a acontecer nesta quinta edição. Sim, a quinta edição está novamente com as inscrições todas esgotadas, muitos pilotos, muitos atletas. Já estamos 480 atletas. Isto são muitas, temos mais de 300 equipas e este ano está um elenco de luz. Vou-lhe pedir que selecionem 3 ou 4 eventos daqueles que as pessoas não podem mesmo perder. Obrigatoriamente o Rally da Taça Joaquim Santos, que é tipo a cereja no topo do nosso bolo, não é? Depois também temos o Trial Urbano, que é uma modalidade espetacular. O Campeonato Nacional de Super Enduro, que este ano está super competitivo também. E o Campeonato Nacional de Drag Racing, que também está a decorrer na zona de Cavalum, por isso. Há pouco ouvimos o Paulo dizer que não é apenas competição, há também muito convívio e nesse sentido há também uma fanzone. Sim, a fanzone é o local onde o público pode interagir com os pilotos, conhecer os seus ídolos, e eles interagirem com os fás, com os autógrafos e obviamente também temos um palco maravilhoso este ano, que o nosso palco temos bandas internacionais, temos bijéis de renome internacional também, por isso a festa mantém-se pela noite dentro, logo que acabem as cerimónias de pódio e todo aquele protocolo que é seguido pelos pódios, nós temos a festa que acontece verdadeiramente para que todos possam conviver. Para que todos possam conviver e também proteger o ambiente, vocês tiverem em conta essa situação da proteção ambiental? Sim, este é o primeiro ano que nós estamos a implementar a figura do delegado ambiental, temos todas aquelas estruturas dos ecopontos para que estejam controlados qualquer derrame de óleo, por exemplo uma equipa qualquer que esteja a fazer, que tenha que fazer uma mudança de óleo por algum motivo, tenha o local e os recipientes indicados para nós receber, a questão das baterias, dos filtros usados, tudo. Este ano sim, a figura do delegado ambiental é muito importante e é ele também que vai gerar, através dele que vai gerar o relatório e com esse relatório vai nos ajudar a perceber que as árvores vão ser plantadas por causa da pegada carbónica, isso tudo. Muito obrigada Óscar, este é um evento que conta com o apoio da Autarquia de Penafiel, Pedro Cepeda é vice-presidente e também vereador, com o Pelouro do Desporto. Quais são em primeiro lugar as expectativas em relação a público para estar presente neste evento? A grande expectativa é que durante estes três dias do Penafiel Racing Fest, tínhamos muitas pessoas a sofrerem tudo aquilo que este evento tem para disponibilizar, nomeadamente um grande espetáculo com várias modalidades de esportes distintos, com muita adrenalina, com muita emoção e também com muita diversão, porque teremos também uma fanzone durante o período de intervalo das provas, onde todos aqueles que nos visitarem podem sofrer de música, de cultura, de convívio entre as pessoas. Esta é uma prova que obriga a um festival, que obriga a uma reorganização da cidade? Sem dúvida, não há muitos eventos desportivos realizados nos centros urbanos, em Portugal, fora do país é diferente, mas obviamente que toda esta logística e a segurança para nós é fundamental, obriga a uma reorganização do dia-a-dia da cidade, e isso naturalmente também causa algumas perturbações às pessoas que aqui vivem, os quais lamentámos, mas temos a consciência que no final do dia, no final do evento, o ganho que temos com este evento cá no nosso concelho é extremamente positivo, porque esperamos ter muitas pessoas cá a visitarem, e sobretudo na Fiel, é uma terra de aficionados de esportes motorizados. Muito obrigada. Nesse sentido, estão envolvidas cerca de 400 pessoas na organização deste evento, para que decorra tudo dentro da normalidade. Como ouvimos, estão também presentes centenas de pilotos nacionais e estrangeiros, que vão participar em 8 modalidades deste desporto motorizado. O Penafiel Racing Fest vai decorrer até domingo, fica feito o convite para aqueles que gostam de pôr adrenalina.